Oi meu amigo Carlos Silva aí do canal Carlos Silva e as maravilhas da Paraíba meu querido eu quero até agradecer por esse vídeo tão maravilhoso que você me concedeu tá bom mostra aí a sua trilha e Deus abençoe o seu canal quero pedir o pessoal que tá vendo esse vídeo para visitar o canal do meu amigo Carlos Silva né o seu canal você vai encontrar coisas assim coisas abençoadas no canal dele tá bom muitas coisas boas o canal dele é top visitam lá pessoal vou deixar o link do canal dele na descrição do vídeo tá bom e também no primeiro comentário fixado no top para vocês ir lá visitar o canal dele é um show tá bom obrigado meu querido aqui é o rio Paraíba né então bem a transposição do rio São Francisco vai também abrangir o rio Paraíba aí na nossa Paraíba aí canal de feminina expedições obrigado a todos vocês a primeira vez que vocês estão vindo aqui meu muito obrigado se inscreve no canal ativa o sininho tá bom você que já é inscrito no canal que Deus abençoe um abração aqui do canal de feminina expedições tá bom se você quiser ajudar o canal pessoal ajuda aí meu canal que Deus abençoe a todos vocês que já tem ajudado que Deus abençoe dos altos céus um abração aqui do canal de feminina expedições primeiras 44 16 a de moerto vos portanto a que sejais meus e meus imitadores né disse o apóstolo Paulo aí vamos ver a trilha aí aí no rio Paraíba aí com nosso amigo Carlos Silva do canal Carlos Silva e as maravilhas da minha Paraíba vamos ver aí pessoal obrigado meu querido Carlos obrigado obrigado também aí todo esse pessoal da trilha também que permitiram conceder esse vídeo brigadão aí todos vocês aí de Pernambuco vocês aí da trilha que Deus abençoe aí também o nosso Pernambuco a Paraíba é linda pessoal olha que rio bonito o rio Paraíba é um espetáculo valeu meu querido é isso aí galera continuando aqui a trilha aqui é sendo o rio Paraíba é galera essa passagem aqui da trilha é complicada vamos aqui segura ela tá para ela passar pegar a minha bolsa alguém eu vou dizer uma coisa você vai ficar sem conseguir descê-lo e aí como é que foi fácil isso aí agora sabe mas sabe por que eu penso isso que eu tenho 52 54 e aí galera a passagem aqui tem que passar por debaixo aqui embaixo da pedra para poder dar acesso a trilha não é e aí a gruta aí a gente tem que passar por debaixo para dar acesso a trilha não tem como não ou por dentro d'água né ninguém quer molhar a bota dá um jeitinho lá galera descendo e aí pronto só o menino e a aventura tá boa muito boa viu que parar uma pensei que era difícil difícil aqui viu aí tá sendo bom bom né maravilhoso tem coisa melhor e a paraíba é belíssima aí o menino é muito é incrível essa aí galera a trilha hoje com muita dificuldade mas show de bola aqui no rio paraíba vamos a galera aí lá do pernambuco aí ó pesqueira pernambuco pesqueira pesqueira pernambuco ajuda galera aí vem fazer a trilha aqui hoje bacana o lugar aqui é lindo também e o Paraíba deixa eu dar um giro aqui para vocês verem galera só para vocês terem uma visão aqui desse lugar show de bola é isso aí galera é isso aí é isso aí é por aí é isso 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 aí nada melhor do que debaixo de uma sombra dessa aqui não a galera é isso aí é isso aí é isso aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Vontade Isso aí galera Dando continuidade aqui galera A trilha sobre o Rio Paraíba Já estamos andando aqui mais ou menos Uns 3 quilômetros Até chegar no nosso ponto Eu creio que ainda falta mais ou menos um Um e meio Para a gente poder chegar lá galera Rio Paraíba Hoje o dia é de trilha Conhecendo alguns pontos aqui do Rio Paraíba Olha essa serra O lugar aqui é inexplorável Muito lugar bonito Galera não está vindo lá Não está vindo lá E aí 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 O que é isso? É isso aí galera, minha aventura continua, olha só galera, lugar bonito, olha o rio, galera está vindo lá atrás, atrás dessa pedra, bora galera! Onde estão lá? Que lugar lindo galera, rio Paraíba mesmo, hoje a trilha no rio Paraíba, já estamos descendo de rio abaixo aqui, já estamos andando mais ou menos 3 quilômetros, bora galera! Rapaz, que lugar nós estamos aqui, velho, nunca tinha andado aqui galera, esse lugar aqui, estamos aqui com a equipe Olho d'água, galera lá de Pernambuco, lá de Pesqueira, Pernambuco, meu amigo Júnior, resolvemos fazer a tratrilha aqui hoje. Olha só o rio paraíba, olha só o rio paraíba, e olha só a beleza aqui. Estamos voltando agora para o ponto final, então um forte abraço para todos vocês aí, Carlos Silva!